O inimigo está à espreita. E você pode até pensar que ele já mostrou todas as suas armas. Mas eu não tô falando de um novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde alerta que esse inimigo pode causar mais de 10 milhões de mortes por ano em 2050, o que vai superar até mesmo as mortes por câncer. Ainda não sabe de quem eu tô falando? E se eu te disser que a humanidade tá colaborando para o sucesso desse inimigo? Sim, está acontecendo agora. Nós estamos, aos poucos, selecionando organismos conhecidos popularmente como superbactérias. Mas não é como se elas tivessem superpoderes. Na verdade, elas são bactérias resistentes a antibióticos. Mas nem sempre foi assim. Essa resistência bacteriana é um fenômeno muito recente. Bactérias foram os primeiros seres vivos a surgirem no planeta Terra. Elas são versáteis. Uma única célula trabalhando para sobreviver nos mais variados ambientes. As bactérias estão presentes em todo o planeta Terra, de vulcões ao fundo do mar e, bem, até no seu intestino. Sim, existem mais bactérias no seu corpo do que células humanas. E a maioria delas são inofensivas, não causam mal algum para nós. Algumas bactérias até são essenciais, como os lactobacilos, que ajudam na digestão. Mas outras podem invadir o nosso corpo e causar infecções gravíssimas. Até a década de 30, milhões de pessoas morriam por causa de infecções bacterianas que hoje são facilmente tratáveis. Um ferimento de guerra ou simplesmente pisar em um prego podia resultar em uma infecção fatal. A verdade é que, antes de 1940, não havia meios de combater as bactérias com remédios apropriados. Até nós descobrirmos uma arma poderosa. Os antibióticos. Em 1928, Alexander Fleming estava cultivando bactérias, tentando encontrar uma substância que fosse mortal para elas. Depois de um longo feriado, quando ele voltou para o laboratório, ele percebeu que uma de suas placas de cultura tinha mofado. Em situações normais, seria só mais uma placa descartada. Mas ele viu que ao redor do mofo, que na verdade era uma espécie de fungo, as bactérias não cresciam. Foi dessa espécie de fungo que ele extraiu a penicilina, o primeiro antibiótico da história. Demorou alguns anos para a penicilina chegar ao mercado. Mas de 1940 em diante, ela e outros antibióticos revolucionaram a humanidade. E olha, considerando o quanto esses medicamentos se popularizaram, é bem provável que você já tenha tomado muitos na vida. Eu mesmo conheço um monte de gente que se não tivesse antibiótico, meu amigo, não ia passar dos 40 não, viu? Os antibióticos são criados para matar bactérias e auxiliar o nosso sistema imunológico no combate a uma infecção. Mas dentro de uma população de bactérias, nem todos os indivíduos são idênticos. Cada célula bacteriana tem um material genético único, que define as suas características, incluindo a resistência a antibióticos. Isso significa que, a cada vez que adicionamos antibióticos a uma população de bactérias, as poucas bactérias resistentes a esses medicamentos acabam sobrevivendo. As suscetíveis ao antibiótico morrem, mas as resistentes são selecionadas. Hoje, é obrigatório ter prescrição médica para usar antibióticos. Mas para muitas pessoas, eles não passam de uma comodidade. Eu conheço muita gente que sente a garganta inflamada e já acredita que é o caso de tomar antibiótico. Aí, ou ela pressiona o médico para receitar o medicamento ou ela mesma toma algum antibiótico que tem em casa sem prescrição médica. Outra situação que eu já vi acontecer bastante é quando realmente existe a infecção bacteriana, o médico receita corretamente o antibiótico e assim que a pessoa começa a se sentir melhor, ela interrompe o tratamento dias antes do final. E todos esses exemplos são perigosos. Algum dia, isso pode gerar um problema mais sério. Anota aí, tomar antibiótico sem prescrição médica ou de maneira incorreta pode acabar selecionando bactérias resistentes. Você mesmo pode se infectar com uma bactéria selecionada pelo uso indiscriminado de antibióticos e essa infecção pode não ter cura. É por isso que eu me preocupo quando pessoas tomam antibióticos sem receita, não seguem exatamente a sua orientação médica ou então quando médicos receitam antibióticos para pacientes que não precisam deles. Eu também olho preocupado para o descarte de antibióticos no ambiente que pode selecionar bactérias existentes que vivem no solo ou na água. E eu tenho que te avisar também sobre o risco de infecção por bactérias resistentes em um dos lugares que muita gente pensa que não tem esse risco. Hospitais. Infecções hospitalares são muito comuns. Superfícies que são muito tocadas, coisas como maçanetas, botões, camas e os próprios quartos podem estar contaminados com bactérias resistentes. Por isso, lava suas mãos ao frequentar esses locais, seja em uma consulta ou visitar alguém internado. As bactérias resistentes podem parecer distantes da nossa realidade. Mas quando eu trabalhava como biomédico no laboratório clínico, pelo menos uma vez por semana aparecia um paciente com essa bactéria aí, chamada KPC, Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase. Ela é resistente a um dos antibióticos mais potentes que existem. E olha, qualquer um pode se infectar com uma dessas bactérias. Hoje, cerca de 700 mil pessoas morrem por ano por causa de bactérias resistentes. Bactérias evoluem, mas a ciência evolui junto. Novos antibióticos são desenvolvidos, mas o processo é lento e caro, como eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes. Para desenvolver um novo medicamento são necessários anos de pesquisa e muito investimento. Enquanto, por outro lado, as bactérias resistentes são selecionadas em uma velocidade muito alta. Existem bactérias que conseguem inativar antibióticos. Outras expulsam os antibióticos das células antes que eles tenham qualquer ação contra elas. E as bactérias resistentes podem até mesmo transferir os genes da resistência para outras. A seleção natural é muito esperta, cara. É por isso que médicos e cientistas do mundo todo estão preocupados. E a própria OMS alerta que se nada for feito, a resistência bacteriana vai ser uma catástrofe para a saúde pública em 2050, causando milhões de mortes por ano. Mas calma que existe uma solução. Antes de eu te contar se você chegou até aqui, me diz aí nos comentários se você já tinha pensado que, no futuro, bactérias poderiam ser um problema até maior do que o coronavírus. Você aprendeu com a pandemia de covid-19 que higienizar as mãos é uma das medidas para evitar a propagação do coronavírus. Mas a verdade é que lavar as mãos vai muito além disso. Esse simples ato pode evitar a propagação de vários vírus, fungos e bactérias que podem ser transmitidos pelo contato com objetos contaminados, causando infecções na pele, no intestino, no sistema urinário, entre outras. Comparada a um antibiótico, a higienização das mãos pode parecer uma medida pouco eficaz, mas é porque nós estamos acostumados a pensar sempre no tratamento e não na prevenção dos problemas. Quando você lava suas mãos de forma adequada, qualquer organismo que esteja ali é destruído pelo sabão e levado pela água, ou é inativado pelo álcool 70%, caso essa seja a sua opção. Tanto o sabão quanto o álcool têm uma ação de desestabilizar a a estrutura química dos microrganismos. Essa é uma medida simples, muito mais barata que um antibiótico e muito efetiva para evitar a transmissão de bactérias, incluindo as resistentes. E é por se tratar de um problema urgente que o mês de maio é dedicado à conscientização de medidas de combate às bactérias resistentes. A OMS instituiu o Dia Mundial da Higiene das Mãos, em 5 de maio, para reforçar a importância desse ato tão simples. E o dia 15 é dedicado ao combate de infecções hospitalares. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande no enfrentamento da ameaça da resistência bacteriana. A gente tem que pensar que cada internação por bactérias resistentes poderia ser evitada por meio de uma estratégia integrada da sociedade, com o estímulo ao uso racional de antibióticos e de medidas de prevenção. Por isso, precisamos aproveitar o mês de maio para disseminar o novo conhecimento sobre a resistência bacteriana. Hoje eu vim aqui falar com você sobre como que atitudes simples e conscientes ajudam no combate a esse inimigo. Reduzir o uso desenfreado de antibióticos, seguir as orientações médicas para o tratamento das doenças e higienizar as mãos de forma correta e com frequência podem fazer a diferença no enfrentamento desse problema. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!